Olha, se apresentou hoje a polícia, o motorista suspeito de ter colidido em um casal que estava em uma moto e foi desbancado. Veja as imagens logo pra gente entender. Olha aí, ó. É boa aquela imagem aberta, né? Que é assim, dá pra entender. Essa não dá muito pra ver, não. O carro perdeu o controle. Como é que ele passou de um lado pra outro, hein? Olha, colidiu com a... Olha só agora, pronto, ó. Eu não entendi como é que foi isso. Bom, vamos chamar agora, não é, a matéria. Vamos lá. Estou aqui na central de polícia. Prestem atenção. Nesse final de semana, aconteceu um acidente na principal dos bancários, onde um carro perde o controle e passa para outra via. Aqui, a TV Arapuã, ela trabalha sério. É uma TV que tem uma linha de seriedade, credibilidade com o povo. Não temos intenção de criminalizar ninguém. Quando é bandido, é bandido. Quando é cidadão de bem, é cidadão de bem. O caso aqui, eu vou conversar com o advogado, foi um acidente. André, que é motoboy, trabalha aqui na Capitão da Pizzaria, vinha no carro, perdeu o controle e bateu nesse casal, que infelizmente estão hospitalizados. Conversei agora um pouco com o advogado, com o doutor Daniel, conversei com a mãe de André, conversei inclusive com o André, pra entender toda a situação. Em relação, como você falou, foi muito feliz nas suas palavras. O que aconteceu foi realmente um acidente. André nos procurou ontem, nos constituiu e contou a sua versão do que realmente, como foi a dinâmica do acidente. Infelizmente, infelizmente, aconteceu de uma forma totalmente trágica. Em nenhum momento ele saiu de casa com a intenção de atropelar absolutamente ninguém. Estava voltando de um programa que ele fez junto com a sua namorada. E, infelizmente, aconteceu o acidente em relação, porque um carro acabou atrapalhando a condução dele e acabou perdendo o controle. Então, assim, nos apresentamos de forma espontânea, sem sermos absolutamente convocados pela polícia civil. Fala, fomos atendidos por doutor Marcos Vasconcelos. Ele já está identificado e está totalmente à disposição da polícia civil do estado da Paraíba e da justiça paraibana. O seu cliente tem passagem pela polícia? Negativo. O meu cliente, ele é uma pessoa hordeira, é um garoto de 21 anos de idade e nunca teve nenhum problema com a justiça. Nem com a situação civil e nem com a parte criminal. O que realmente aconteceu foi um acidente. Lamentamos. A família da vítima tem toda a nossa solidariedade. Contudo, eu garanto para os senhores e pais e senhoras que estão nos ouvindo que esse rapaz não saiu de casa com a intenção de atropelar absolutamente ninguém. O que você tem a dizer? A família do casal que se acidentou, que se envolveu junto com você nesse acidente, que bateu. Foi apenas um acidente. Eu lamento o que aconteceu. O que aconteceu é que o cidadão aqui em questão, ele provavelmente bloqueou as redes sociais. É uma pessoa que vive com álcool. Ele ultrapassou, vinha em uma ultrapassagem perigosa. Tenho fé em Deus dele não ter cometido um crime doloso, porque vai ser doloso e não culposo, porque quando a pessoa comete um acidente de trânsito, nós entendemos que a pessoa foi vítima e é um acidente. No caso em questão, não foi um acidente. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco a partir do momento que ele vinha com sintomas de embriaguez. Ele assumiu o risco a partir do momento que ele vinha em alta velocidade em um momento, em uma via que não era provável. Ele fez uma ultrapassagem indevida pela direita e jogou pela esquerda, arremessando minha filha e meu genro. Arremessou eles para o outro lado da pista, como tem o vídeo divulgado nas redes sociais. Então, assim, eu de antemão como pai, eu entendo que é um acidente. O acidente acontece, eu estou muito comovido, a situação de minha filha. Eu tive a oportunidade de ver minha filha. Minha filha está lá no leito de hospital. Ela está internada. Eu não desejo isso para pai nem mãe nenhuma. Não desejo isso para mãe dele. Não desejo isso para mãe de nenhum. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para você que é jovem, que bebe e dirige. Direção e álcool não combina. Essa é a mensagem que eu queria principal que vocês entendessem. Eu estou magoado pela situação, eu estou magoado pelo fato, porque eu sou um pai e vi a situação que minha filha se encontra. E eu não desejo isso para pai nenhum. Se me perguntar se eu tenho... Lógico, eu estou aborrecido pela situação, do ato que aconteceu. Mas eu condeno a ação que ele fez, como aconteceu. Porque um acidente de trânsito, quando ele acontece de forma normal e natural, tudo bem. Mas como foi provocado, isso aí é o que machuca e pior ainda. Ver minha filha estar lá entubada, fez uma cirurgia na cabeça, está entubada, complicação no pulmão. Ela está respirando através de aparelhos. E teve a informação que ela está grávida. Foi descoberto após os exames. Eu estou buscando ser muito forte em todo esse momento. Em todo esse momento eu estou buscando ser muito forte. Tenho sido pela minha própria família. Dona Neila, a senhora tem alguma coisa a falar nesse momento? Eu não queria estar no lugar dele como pai. Acho muito difícil, como falei para o André. Respeito o sofrimento dele, porque jamais eu queria ver meu filho. Eu queria ver meu filho no lugar que a filha dele se encontra. Então, o que eu tenho para falar é isso. É complicado, né? É complicado. Olha, uma das vítimas desse grave acidente recebeu alta médica. O nosso Águia conversou com o piloto da moto que deu a versão dele sobre o caso. Vamos ver. O acidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira no bairro dos bancários, como vocês já viram em nossa programação. O Ricardo e a Luana estavam em uma motocicleta quando sofreram o acidente. A Luana continua internada, entubada e o Ricardo já recebeu alta e vai trazer mais ou menos como é que tudo aconteceu. Ricardo, como é que tudo aconteceu? É, boa noite. A gente estava voltando para casa. Passamos uma noite na casa da mãe dela. Fomos para a casa da mãe dela em confraternização. A gente brincou, a gente sorriu. E jamais que a gente iria adivinhar, queria acontecer uma coisa dessa. Aí saímos, fomos para casa, a gente brincando, conversando devagar o caminho todo. E ao entrar nos bancários, quando devagar, como eu sou o trabalho, eu dependo desse motor Uber, sou sempre muito atencioso. Eu olhei para trás, não tinha nenhum carro na principal da FPB. Só vinha um carro, na verdade, que foi o que estava atrás de a gente na filmagem, o que o cara ultrapassou. Aí a gente foi, quando chegou, acho que depois do sinal ou antes, eu vi o carro vindo atrás e iria dar passagem a ele. Só que antes de dar passagem a ele, quando eu olhei para trás, foi quando o indivíduo veio em alta velocidade, cortou o carro que estava atrás de a gente e ao cortar ele já jogou para a faixa onde a gente estava. Quando ele pegou a gente, encheu e arremessou eu e minha esposa para o outro lado da via. Você acredita que ele vinha em alta velocidade fazendo racha? Provavelmente sim. Na velocidade que ele vinha, ele vinha em alta velocidade. É tão tá que, devido à gravidade da pancada que ele deu, foi tão forte que ele me arremessou. Na hora lá, o policial da BP Tram fez uma metragem com o meu pai e deu cerca de 50 metros, que ele me arremessou para o outro lado da via. Minha moto ficou de um lado, eu fiquei do outro. E eu ainda fiquei de chanta, minha esposa, onde ela caiu. E o capacete dela saiu da cabeça dela travado. Meu pai pegou o capacete dela e estava travado. E devido à brutalidade da pancada que ela recebeu, o capacete foi arremessado da cabeça dela. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. E a Luana? 23. 23 anos. Ela levou uma forte pancada na cabeça. Isso. Onde levou ela a ter um corte e onde ela passou por duas cirurgias. Aqui está o jovem, olha só. Teve escoriações pelo corpo. E a Luana continua no hospital de trauma. A motocicleta dele está aqui nos fundos. A gente vai mostrar para você que está em casa nos acompanhando. Foi um milagre de Deus, porque o impacto foi muito grande. Vejam a frente da motocicleta, como é que ficou. Aqui também perdeu parte da carenagem. Mas graças a Deus que o jovem já recebeu alta, está em casa. Agora é rezar ou orar para que a Luana saia da intubação no hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Com imagens de Júnior Dias, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Eita, Moída. O delegado, o doutor Marcos Vasconcelos é muito competente. O delegado das antigas, da minha época, tem muita experiência, vai buscar todas as imagens em vários ângulos. Tem outras lojas aí que já foram oficializadas a entregar as fitas para a gente ver a dinâmica do acidente. Lamentável, né? Pelo amor de Deus. Aí, meu amigo, um acidente assim, quando o motociclista leva a pancada por trás, não tem como evitar nunca, né? Lamentável. Se for ocupado, tem que pagar. Não tem conversa, né? A questão aí é se houve o chamado dolo eventual, o dolo eventual, né? O que é o dolo eventual? Quando você, mesmo não querendo o resultado, assume o risco de produzir. No momento que você faz uma ultrapassagem devida, esse é o exemplo. E sabe, não, eu vou tentar aqui, mesmo não tendo a certeza que vou concluir aquela minha manobra. E causa um acidente. Isso é chamado do dolo, né? Um acidente, quando há imperícia, imprudência e negligência, é outra coisa, não é? Aí já é diferente. Vamos aguardar, né? Não adianta pré-julgar agora. Primeiro vamos orar e rezar pra essa jovem. Inclusive grávida, né? Estava, né? Eita, Jesus do céu.